Graça e paz! Todos nós conhecemos a bênção apostólica, que geralmente é citada, proferida no final de um culto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos. Amém? O que nem todos sabem é que isso está escrito na Palavra. É um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que está escrito exatamente isso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. É até engraçado que muitos anos atrás eu participei de uma igreja, quando eu era novo convertido, que somente o pastor-presidente podia impetrar a bênção apostólica. Só que o pastor-presidente viajava muito, e nunca estava na igreja. E a igreja ficava sem a bênção. E aí um dos líderes da juventude, um dia, ele falou, olha gente, a regra da igreja é que não pode impetrar a bênção, mas eu quero ler o versículo que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 15. E ele leu o texto. E nós ali pela fé recebemos a unção da Palavra. Agora, a bênção apostólica, ela é muito poderosa. Eu até costumava dizer antigamente que na hora da bênção, era para nós nos sentimos ativados espiritualmente, realmente renovados, porque o que é liberado ali é muito profundo. E o que o apóstolo Paulo diz ali, não é apenas uma palavra de liberação, é um ensino sobre as três coisas que não podem faltar para que você esteja pleno, pleno mesmo, da glória de Deus na sua vida. A primeira é a graça do Senhor Jesus Cristo. O que é a graça? Graça é a unção do merecimento, mesmo não sendo merecedor. Eu falo muito sobre merecimento quando eu dou meus treinamentos, até mesmo de coaching, que é a minha profissão, não ministerial, digamos assim. Mas, por que o merecimento? Porque é difícil para o ser humano se sentir merecedor. Você, às vezes, tem uma louça na sua casa, uma louça bonita, uma cerâmica que você só usa para as visitas, porque você não se sente merecedor. Você tem um lençol especial que você só usa para uma visita, um perfume que você só usa em uma ocasião especial, porque, às vezes, nós não entendemos o merecimento que nós temos. Agora, a graça vai muito além disso. A graça, ela te faz merecedor, mesmo não sendo merecedor. Você não tem o direito, mas Jesus te diz, você pode, porque eu te dou esse direito. Você, talvez, não seja nem tão íntegro, nem tão honesto, nem tão bondoso, nem tão puro, nem tão santo, mas, pela cruz, eu te faço merecedor. Basta você crer no meu nome, se arrepender dos pecados e deixar eu habitar dentro de você. Então, a primeira parte da bênção apostólica diz a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É de graça, você não precisa pagar. Jesus te fez merecedor de todas as coisas. Você pode ter o melhor casamento, você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, você pode ter saúde, você pode ter felicidade, você pode ter vida eterna. Tudo você pode. E a palavra diz isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aqui já poderia ser o suficiente para você finalizar esse vídeo, dizendo, poxa, que maravilha. Mas o apóstolo Paulo libera mais duas dispensações. Além da graça do Senhor Jesus, ele vai falar o amor de Deus. Ele está dizendo o seguinte, que não apenas Jesus, e nós precisamos entender essa diferenciação entre o filho e o pai. Tem gente que é tão confuso porque é órfão espiritual e compreende o filho, mas não compreende o pai. Acaba dizendo, é tudo a mesma coisa. Tem gente que quando ora, diz, Senhor Jesus, eu vou até o Senhor em nome de Jesus. Nem faz sentido essa oração. Nós precisamos entender que Jesus é o caminho para o pai. E o pai é Deus. Jesus nos apresenta ao pai. E quando nós entendemos isso e somos levados ao amor do pai, nós compreendemos o que é ser filho. Porque se você entende Deus como um juiz, você acaba se tornando um réu. Mas se você entende Deus como um pai que te ama, você acaba vivendo uma vida de filho. E Paulo está liberando isso. Ele diz, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o pai. Compreenda que Deus o pai te ama. E ele finaliza dizendo, e a comunhão do Espírito Santo. ou seja, a presença e a companhia do Espírito Santo de Deus na sua vida, no seu dia. Agora imagina comigo, uma pessoa que de fato vive a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o pai, e a comunhão do Espírito Santo. Imagina isso. Uma pessoa que realmente captou essa mensagem e deixou fluir na vida dela 100% da graça de Cristo, 100% do amor de Deus e 100% da comunhão do Espírito Santo. Essa pessoa, ela de fato recebeu a bênção apostólica. Amém? Gostaria que você comentasse aqui embaixo ou no nosso grupo do WhatsApp o que você achou desse vídeo e compartilhe com alguém. Se inscreva no canal. Se quiser conhecer nossos cursos online, também temos muitos cursos. É só perguntar nos nossos canais que você pode adquirir. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.